Fala galera, olá a todos, fui Ancierto Games, sendo mais um vídeo para vocês Chegamos aí nele, rework do Wolfgang E junto com ele, o início ao Winter's Fishes, nós estamos aqui Vamos fazer aquele vídeo clássico de sempre, skinzinhas para vocês Vamos finalmente completar o 100% do Wolfgang A partir desse momento, finalmente Lembrando que todo rework é o momento para você conseguir completar o seu set de skins De algum personagem, já que aquelas skins que são caríssimas no mercado da comunidade Elas ganham a versão de forma de linda Então já estamos aqui com o novo drop ativo Eu vou tirar em alguns momentos aqui para vocês verem Deixa eu só abrir É, esse aqui já é o primeiro que eu ganhei, pelo tempinho que eu estou Estou indo em busca a segunda parte ainda do drop, tudo bem? E basicamente, gente, é isso que nós vamos ter para ganhar Não tem nada se a gente ganha além disso, né? Mas vamos lá, né? Eu vou só mover alguns momentos aqui para vocês, ó Aqui é o novo drop, ó, onde eu estou aqui embaixo, ó Então vocês vão ter essa skin da casinha do coelhão, né? Finalmente uma skin bem interessante de uma coisa que eu realmente uso, gente Essa daqui é uma coisa interessante de você ter como skin, né? Lembrando que essa skin não pertence à coleção náutica, tudo bem? Deixa eu falar sobre isso, né? Ainda não tenho certeza, mas eu acho que eu sei Você que assiste o meu vídeo de skins do meu novo Mulser Sabe de qual skin, assim, possivelmente ele vai se encaixar essa daqui, tudo bem? E aqui, um pouquinho abaixo de mim, nós temos o nosso Wolfgang Tudo bem? Então, temos essas duas partes aqui Certo? Então vamos agora aqui, né? Fazer aquele 100, aquele negócio tudo, né? Para começar, gente, pelo resumo, né? Que eu não entro geralmente, né? Mas vamos com o nosso sobrevivente, né? Seu passado ainda está para ser revelado Eu não consigo entender muito bem isso, tá, gente? No caso, seu passado ainda está para ser revelado, né? Vocês podem perceber que o Wes ainda está para ser revelado Porém, por exemplo, você vai no web Ainda está para ser revelado Ao Andy, ó, tá tudo certo, ó Você pode ver que tem alguns reworks, né? Que já tivemos aí, ó O Wigfried, ó Tudo bonito, né? Só que esses últimos personagens Eu não tô entendendo porque eles não estão entrando com o ainda Está para ser revelado Mas pelo menos você já pode ver que a mudança está aqui, ó Entrar em constante com um alterno, tudo bem? Então vamos agora fazer as outras coisas Não tem nada demais, né? Livro de receita você vai ver que tá basicamente a mesma coisa Não mudou nada contra essa parte Plantas, ó Tudo a mesma coisa, tudo bem? A não ser que você use mod Tudo bem? Então o que nos interessa agora é o item collection, né, gente? Mas lembrando, né, gente? Que caso você queira Vamos voltar aqui um pouquinho, rapidamente, né? Ganhar o seu dropzinho, ó Esse daqui de baixo Tem algumas lives que eu vou super recomendar para vocês Grande parceiraça aí, tá? Os Bruno Sistem Tem aí também o Grande Hanks, né? O Sela Várias pessoas fantásticas Que você vai assistir, ganhar seu drop E ainda ter um ótimo entretenimento Com pessoas carismáticas, fantásticas e incríveis Tudo bem? Então Lembrando aí Tem muitas lives Deu uma passadinha Para ganhar São seis horas Só que você tem que Meia hora Clicou lá Vai lá em resgata Porque o drop atual Na plataforma roxia é assim Você tem que Ganhar um Resgatar Senão não libera o próximo Então Meia hora Aí você espera mais uma hora e meia E depois esperar mais quatro horas E você vai ter todos os seus três drops Lembrando que A skin sempre é o último Tudo bem? Então Basicamente é isso Vamos agora para O nosso item collection Que é o mais interessante Para começar Eu gosto sempre de vir aqui no comércio E nosso Vocês vão perceber que Não temos nenhum passarinho novo Tudo bem? É basicamente a mesma coisa Então Já podemos Sair fora daqui Certo? Já se você for na nossa loja Vocês vão ver Que temos Algumas coisinhas aqui Tudo bem? Então Ó Você vai ver Baú pretenses dos foliões Essas coisas Ó Complete Mary McChester Certinho E O novo Que esse daqui Já vou comentar para vocês Certinho? Ó E temos também aqui Coisinhas do Wolfgang Tudo bem? Não sei porque ele desceu aqui Para baixo Mas Beleza Ele está aqui Junto com Como eu imaginei Skins Temática Com o personagem Sempre acontece isso Eles fazem um mini pacotinho De skin Relacionado ao Rework Do personagem Em específico Tudo bem? Vamos agora Passar aqui para Nossas curiosidades Nós vamos para Vignettes Mesma coisa Ícones Mesma coisa Emote Pauta retrato Mesma coisa Não sei o novo Que vai entrar Já ia me esquecendo Esse daqui É o novo ícone De perfil Tudo bem gente? Então quase pulei Mas botamos aqui Emote com os Mesma coisa Então Estamos aí Para os emotes Ficou a mesma coisa A barba Nós temos agora Uma nova Tudo bem? Porque É do Wilson Então tem skin Nova dele Então acaba Pegando Só que não Precisa você Comprar isso daqui Porque se você Pegar o pacote É do Wilson Ou No caso Vou mostrar aqui Para vocês Vocês vão ver Aqui na loja Pegar esse Ou pegar esse daqui Já vai vir A barba dele Então fica Tranquilo Não precisa você Pegar E fazer Essa barba Do Wilson Nesse momento Tudo bem? Alguns personagens A coleção Da vez Que ganhou Um up Um power up Temos duas coleções Relacionadas ao natal Eu vou pegar aqui Algum personagem Que tem Essa coleção Em dois É o Minona Tá? Nós temos a coleção Nevada Que é essa daqui Tudo bem? E nós temos a coleção Mary Make Que Quer ver? Eu vou pegar aqui Para vocês Qual que é essa coleção Essa daqui Então Nós temos duas coleções De Referente ao natal A que ganhou Algum update Não é tudo Foi essa daqui Que ela tá Mary Make Tudo bem? Então Essa É a coleção O que eu tô achando Meio chato Porque É Mais uma coleção Que Ela não tem a Wendy E ela não entrou Nessa coleção Infelizmente O Wendy Não participa Dessa vez Dessa coleção E quem são Os personagens Que estão ganhando Essa coleção Gente Vamos Nós vamos Vamos pegar Mais umas coisinhas Aqui Só para Finalizar Impetências Vocês vão ver Que nós temos Algumas coisinhas Que são basicamente As skins Do Wolfgang Tudo bem? Então Temos algumas coisinhas Bem Bonitas Inclusive Essa daqui Que eu já achei Show demais Tudo bem? Mas vamos agora Pegar os nossos Pacotes Porque claramente Eu não vou perder Muito tempo Com isso não Tá gente Então O que me interessa Aqui Caso vocês queiram Você pode pegar Esse Complete Merry Make 30 e 99 Vai vir Todos os Do ano passado Acho que foi Do ano passado Se não foi Foi no retrasado Certo Junto Com os novos E junto Com as skins De itens Então Olha só Entenda Qual que é O valor Da diferença Nós temos aqui Vou arredondar 21 42 60 conto Olha só Entendeu? Você precisa De alguma dúvida Em qual que você Tem que pegar Gente Eu acho que não Do Wolfgang Não temos o que A gente fazer É basicamente Pegar esse daqui Certo De skin dele E eu vou Obviamente Pegar esse daqui Completo Porque você já sabe Como funciona O meu esquema Eu vou ganhar Muito mais linhas E aí Com isso daqui O tanto de linhas Eu vou pegar esse daqui Sem precisar comprar Tudo bem? Então vamos lá Aqui com o nosso primeiro Bauzão Comprado Gente Deem uma olhada Aí Já tenho Como eu falei Esses daqui Eu já tinha todos Aí eu vou mostrar Quem que são Os que estão ganhando Novas skins Nesse ano Começando aí Nossa O Willow Já achei muito bonitinha Essa daqui O Warmoody É Mé Eu não achei muito interessante Não Já de longe Já tinha visto A Wart Até que ficou bonitinho Pela coroazinha Praticamente Virou uma rainha Eu gostei um pouquinho A nossa Wanda Eu ainda acho Uma personagem Bem estranha Em relação As skins Ainda não tem Uma skin Muito cativante Da mesma O Wilson Eu achei muito engraçado Esses negócios Dele no cabelo Tá E a nossa Wicked bottle Também Sei lá Bem estranha E aí As mesmas skins Do ano passado Blá 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 Só para A gente Ter Acaba sendo um pack Que vale a pena Você pegar Porque Com os outros Você pagaria 60 pegando tudo Individualmente Você ganha 30 E pode ainda Fazer linha Então Vale a pena De repente Se você ficou Com um problema No último update Do Terrarium Que não deu De pegar Todas as skins Do Terrarium Pode te ajudar Um pouquinho Tudo bem Fica aí a dica O próximo A gente já tá aqui É do Wolfgang Ó Tudo bem Então É Esse aqui é o novo Né É Esse aqui é o novo É a nova coleção Dele Né Exclusiva Agora Vamos ter todas as skins Que eu nunca tive Dele Então Survival The Triunfante E The Roseate Tudo bem Então Temos aí O pacotão Do Wolfgang Com a coleção Exclusiva Dele The Incredible Strongman Para os curiosos Aí ó Essa é a nova Coleção dele É Strongman Collection Tudo bem Então Essa é a skin Exclusiva Que vem com esse Reward Que agora ó Quando vem aqui ó 100% Tudo bem gente Então Deu muito bom Né Agora finalmente Nós temos o Wolfgang 100% Certo gente Só mostrar aqui Para vocês As novas skins Que eu ainda vou Eu tô com uma dúvida Essa daqui É aquela mochila De porco Né Feita com a pele De porco Né Então Temos mais uma Agora Um varal Mais outra E Esse daqui É aquele colchão Novamente O Aprimorado É chato Porque o outro Não tem ainda Né Gente Aquele mais Simples Né E esse daqui Eu não entendi Muito bem É uma skin Para rocha Eu entendi Isso Sabe aquela pedra Grandona É isso mesmo Tá gente Vamos descobrir Isso aqui No mapa Se não Deve ser Alguma outra coisa Que eu não tô Me identificando Mas Nesse momento É o que tá Me parecendo Aqui Skin da rocha Tudo bem Vamos Lembrando gente Que eu não vou Mostrar para vocês No servidor As skins Do Wolfgang Porque Sempre que lança Um reward De personagem Eu fico devendo Um vídeo De visualizar As skins No mapa Então O Wolfgang É o próximo Agora que vai ter Nessa série Que já tem Vários episódios Então As dele Eu vou mostrar Em separado Nós vamos Agora para o nosso Servidor Ver as skins Dos personagens Que estão ganhando Dessa nova coleção E dos itens Tudo bem Pronto gente Essa aqui Skinzinha da Willow Bem bonitinha Achei bem Bem bonitinha Bem carismática Achei uma das mais bonitas Dessa nova coleção Tá É o primeiro Começando com a Willow Quem ganhou seu espaço Foi o Wilson Com uma das skins Mais bonitas Que tem Olha só Que elegância Esse Charly aqui Esse cachecol Muito bonito Ganhou uma das melhores skins Desses aqui Entre ele e a Willow Os dois foram muito boas A nossa Ikeboro Complicada Ela já não Aparenta ser muito novinha Mas ficou mais Ainda complicada A gente tá com uma cara Bem de mais velha Rãzinhos Assim Tipo Mais chata ainda Mas Sei lá Ainda não tá tão ruim Né Acho que o que deu mais destaque Foi esse vestidinho Aqui dela Muito bonitinho Cara Bem desenhado Tá legal Pensando por esse lado Antes de visualizar No mapa Gente Eu quero mostrar aqui Que ele tem estágios Né Gente Então vamos ver Abriu Abriu mais um pouco Nossa A parte da flor A parte da flor Desabrochada É bonita Não tem mais velha Então vamos com o próximo Agora que eu olhei Meu olhar Ela ficou uma gracinha Olha só Não Ficou muito bonitinha Gente Esse vestidinho Dela Cara Não A A Eu acho Mais Que está Adulando Mas tem a próxima Aqui Vamos ver Se vamos mudar Minha opinião Bem A parte Do resto Bem Gente Deixa eu só Explicar Pra vocês Tem algum Erro Pera aí Bug Visual O que que acontece Essa daqui Ela não está Aparecendo Como coleção Mary Make, ó Ela tá parecendo a coleção das sombras Mas faz parte, tá gente? Então vamos lá Ela tem alguns estágios diferenciados, ó Ela é a mais nova Velhinha, é... Ela tem um relógio no cabelo, né gente? Mas sei lá A Wanda ainda é um personagem Que eu não consegui Achar alguma esquiva Nossa, que esquiva fantástica Tipo assim Então, para mim, ainda é um personagem bem complexo Em relação a esquiva Aí, ó, para você Acho que o destaque mais é o relogio No cabelo dela Só que eu acho que ficaria mais legal ainda, gente Se o relogio ficasse Literalmente, né? Daí eu acho que a animação Seria mais fantástica Ganharia alguns pontos, já que é uma esquiva Que eu não gostei muito não, tá? Coisas que você só vêem aqui, né, gente? Olha só o que eu acabei de ganhar Gladiadora, tudo bem? Tamo junto, né, galera? Certo, gente, fizemos tudo aqui Temos aqui, ó, o nosso cavalete de secagem, né? Novamente, ó Então, como eu vou deixar para o final, tá, gente? Porque aqui nós temos mais um colchonete Tudo bem? Como eu falei É sempre desse, gente Não sei por que eles não fazem Só para eles se dizem que não tem, né? E aqui é a mochilinha, ó Ficou muito bonitinha, né, gente? Essa mochilinha Deixa eu pegar aqui Mais um negócio desse Vamos ver só como que é A animação, né? Vamos lá É... Próxima Vamos ver É tipo um saco de batata, gente, ó É... É isso Agora vamos com uma das piores skins, gente Que eu já vi Assim Na minha vida E em todo esse tempo Jogando o nosso notificador, né? Sabe quando vocês vão lá Nas suas cavernas? E isso é bizarro, gente Porque não tem jeito de você Ter essa skin aqui em cima Se você não spawnar Acredita? Quando você está lá nas cavernas E você não derrota o Entrylion Ele não faz um ataque de pedras Que ficam caindo? Pois é É exatamente essa skin, gente É a skin da rocha Que o Entrylion joga Como um terremoto, gente É, cara É embaçado Vocês estão Dizendo de mim? Olha aí, ó Olha aí, ó Aquelas rochas Que o Entrylion joga É literalmente ela, gente Não é qualquer outra rocha, tá? É essa mesma Ou até que eu quiser aqui No filtro do Two Maniards Para vocês verem, ó Só dá ela Ah, e se eu for aqui no Den Spawner Por exemplo No Minérios Não serve nessa Vou pegar essa daqui, ó Vou pegar essa Vou pegar essa E vou pegar mais essa Olha só Não serve, ó Não É literalmente daquela, gente Bem né, cara Porque como vocês sabem, gente Você não consegue subir No negócio desse No seu jogo, tá? Não tem como Então É uma skin que Se você não Spawnar essa pedra Lá no seu servidor em cima Você não consegue subir Você não consegue subir essa skin Para a parte de cima Do seu jogo Essa daqui Sabe aquela skin Como você falaria Sério? Tem tanta coisa aqui, ó Que eu vejo, ó Que não tem skin, ó Caneta O sino do bífalo Tem mais duas Celas que ainda não ganharam Skin Essa pedra de sal É Esse aqui, óculos da topeira Lanterna de abóbora Ou de repente Uma skin pro vazio Já que nós estamos Nuitas fichas, né Os caras me escolheram Skin de rocha Tá bom, né, gente Então Essa daqui Assim Eu já vi skins As que eu não dou Muito valor aqui no jogo Mas essa aqui Conseguiu ser a pior skin Que eu já vi Até o momento Aqui no jogo Aquela skin Que é só pro servidor aqui Gente Eu não vou usar Nuitas skins Não tem sentido Eu Ter isso aqui no jogo, gente Porque Sabe o que eu faço? Com essas pedras Quando o Inflaring Ataca Eu literalmente Minero, gente Então Clay Nessa daqui Vocês erraram Feio Tudo bem? Aí eu já analisei Gente, olha só Estamos com ela aqui, ó Já comecei a colocar As skins Que só ativam Durante O evento Do interfígio Ó, balozinho E essa daqui, ó Assim que eu tiver A skin do Da casa de coelho Aí Sim, já teremos Nosso Bônus Sem visita Aqui No nosso Servidor Certo, galera? Foi isso que aconteceu No nosso Oficient Se gostaram do vídeo Se inscreve no canal Cheio no grupo Comente o que vocês acharam Comente o que vocês acharam Por favor, gente Porque não é possível Que só eu estou pegando No pé Dessa daqui, gente Não Não como, cara Tudo bem? Ah, mas você pode usar Na máquina do Fuguin Não, gente Sei lá Essa daqui Não vai colar Pra mim, gente Tá? Não vai mesmo Então Até a próxima Falou Tchau, tchau